Dança se souber 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 DJ Dani é um perigo Eu danço, danço assim Eu vou dançar sem você A hora que é carim Outra hora ela quer dar DJ Dani é um perigo Vai em RD, manda A hora que é carim Outra hora ela quer dar Na doido impede um beijo Depois que é isso A hora que é carim Outra hora ela quer dar Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Aquela cara que pode proporcionar Ele é um perigo Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela tem cara que pode proporcionar Vai PTK, manda pra elas Vem cá, pra me dar Pra tá sem se emocionar Vou vir, manta devagar Pra tu não se machucar Tô botando tudo, tudo Vou botando na Só ela me ver que ela já vem de perna aberta É que esse é o 7 O 2W Outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais cara Foi para ele entrar nos dedos Ela é um perigo Tem fumaça e pretinho Atraído Mas eu sempre bem trajado Eu já não me perigo E agora a vida que nós leva Será que tem um capítulo Que cara tem um esterro É só e vai vir a ser Que maneiras tá sentada Essa é a tua, sobe o morro pra sentar Manta devagar Pensa num novinho tão bonito de se ver O que que é gostoso ele provoca e anotar Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convenci que o melhor caminhão é pra minha base Pé, pé, pé É o que é contigo É o que é contigo Pé, 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 pé 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 Superficiência sursada É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Tá travando Pé, pé, pé 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 E não tem como ir embora para trás E pra mim tanto, pra mim tanto Eu só quero te ganar Ele é o que me Fica legalado, deixa o mundo tomar Fica legalado Todo mundo aqui vai dançar Direto 10 votos Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentir não me enc... Ah, não é só por você A luz do ar E as estrelas soltam a ser Tem que descer Vou me segurar Sentir não me enc... Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu só vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Ela é um perigo De ter muita grana me esperando Eu não posso Pega a pala Põe que te machuca No sofá da sala Te deixa mal louca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim E fica sem raça Quando tem zampado Eu colo por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando e pedindo mal Eu sou minha xe-reca Só te faz Soca na minha xoda Bota compressão Se machucar vou não parar não Tô ficando louco cheio de tensão Soca na minha xoda Soca na minha xoda Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me dando, me dando, me dando Me dando, me dando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me dando, me dando, me dando Me dando, me dando Porque ela é louca e sempre perde mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é O copa, esse papo de lâmina não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não sabe pra que precipitar É inergoçar Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tá pra nada, sei que tu gosta Gêmeo meu fogo e pronto Eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fufrui Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Fufrui 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 É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição Vai cabelinho Manda pra Você partiu meu coração Ai Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai socar então Vai cabelinho Manda pra Só um pedaço E DJ Torpique Solta, solta, putaria, porra Essa menina Tete muito gostoso Dá pra ver Gosta do Filinho Luzinho Novinha Safada Simpática Deixa eu leve Com gostoso Pula Vai Rebola 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 Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito que ela é minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top chef, planta o skate, vamos pro Icará Que a raba dela é tão grande, te baixe e eu nem percebi Ela jogando a buceira, tô fumando cacho, eu não quero treze Se você faz, eu tirei de letra, tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente, esquila na pista, parece uma missa, enxerga um pau na frente do nariz W-W-L, manda pra ela, joga o bravo da puta Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Abro, abro, ele é mal Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro surge um bom Em dois mil V-W-L, How about you? Só vai para a desengar Vai alinhando vou pra praia Vai pego e fica Tá difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é último, é último, é último, é último, é último, é último, é último. Não vejo mais nada do outro que tá na minha frente Oh, oh, entro na mente Recebi que Deus joga um pouco diferente Tudo é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada do outro que tá na minha frente Oh, oh, entro na mente Recebi que Deus joga um pouco diferente